Tem um mistério de Deus nesse lugar, tem mistério de Deus, olha lá, ô Miriam, eu quero ver, tu não vai entrar nesse poder, eu quero ver se você vai aguentar, ficar parado aí nesse lugar, eu quero ver, aguentar, ficar parado aí nesse lugar, Entra na marcha, entra na peleja, entra nessa marcha, entra na peleja, entra nessa marcha, entra nessa marcha, eu quero ver, entra, 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 É 4 e meia da manhã É 4 e meia da manhã É 4 e meia da manhã Levante a mão que eu vou profetizar Em uma batalha caindo por terra Oh meu Deus Eu vou entrar aqui Desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz esse trabalho nessa marcha Oh meu Deus Oh meu Deus Desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz a cifra